Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio de um Pokémon Showdown e hoje eu irei usar o Dom. Eu apanhei dele no vídeo passado porque eu não sabia o quão bom ele era em um mera sem Iron Bundle. Ele é muito bom, agora com Iron Bundle se foi, então eu irei usar ele. Aparentemente o nome dele não tem Dom por motivo nenhum. E eu tenho também o Brello no meu time porque ele é um bom counter pra Dom 12. Eu não quero perder pra Dom 12 de novo, de preferência. Então eu coloquei um Brello no meu time e eu espero que isso seja o bastante, pra que assim eu não perca pra um Dom 12 de novo. Ok, não tem um Dom 12 aqui, mas tem o Jlobro que também perde feio. E um King Gambit também. Enquanto eu tiver um Brello, esse King Gambit não me vence. É bom também contra o Shiyu se eu conseguir usar um Sub. Isso aqui é um grande C, entretanto. Ok. Eu posso começar com o meu Glemore aqui. Não, eu posso e devo começar com o Great Tusk aqui. Yep. Yep, yep. Eu vou supor que ele é mais rápido do que eu e é bom que ele seja. Não, ele não era. Aliás, ele era, mas ele clicou o Memento. O que significa que esse cara aqui é Memes. Cool. Talvez ele use o Memento de novo. Como é que eu vou saber, né? Definitivamente eu saio nessa situação, entretanto. E vou pro King Gambit aqui. Ok, ele usou Chilling Water. O que é ok. Assim, não é ótimo, mas é ok. Definitivamente eu troco pro Dondoso agora. No Body Press. Eu não tô entendendo ainda qual é a lógica disso tudo aqui, mas eu acho que eu irei descobrir em breve. Eu tento usar Curse aqui. Apesar de que eu quero mesmo o Thundle Wave. Legal, legal. Bom, isso aqui na verdade não incomoda. Ele vai pro Cycloser. Uh-oh. Uh-oh. Aí vem o... Chateau. Não, aí vem o Knock Off. E se eu tivesse usado o Body Press aqui, cara? Eu ainda vou usar Liquidation, ué. Porque, né? Agora ele vai pra Chateau. Ele vai pro Skeletor. E é claro que eu fico preso paralisado logo agora, de todos os momentos possíveis. Tudo bem, eu quebro o Sub aqui, mas eu deveria trocar, porque eu não quero perder meu Dondonzo. Eu posso usar Rest no Slowbro. By the way, eu meio que bloqueio esse Slowbro por toda a eternidade, então... Definitivamente eu não quero perder o Dondonzo aqui. Eu vou pro Great Tusk. No Hex dele. Eu vou torcer pra que eu seja mais rápido. E pra ser justo, se eu for mais rápido, eu causo um bom dano aqui. Mesmo se ele for pro... Ótimo. Eu sou mais rápido e ele ficou por algum motivo. Ótimo. Gostei de ver, cara. Boa jogada. Agora ele vai pro Shiyu dele. Se eu for pro Glemore, eu vou morrer com certeza. Mas também, se eu não for agora, por que eu tenho Glemore no meu time? Eu vou ter que sacrificar ele, mas eu realmente não tenho opção aqui. Infelizmente, não vai ser nessa partida, então, que eu irei usar a Glemore. Eu vou tentar ir pro Brelo. Eu suponho que ele seja Specs. É, o fato dele ter ido pro Jolobro, basicamente, grita que ele é mesmo Specs. Eu clico Sub aqui no Shiyu. Ótimo. E clico Close Combat. Nice. Ainda bem que ele me deixou ficar com o Shiyu dele. Agora ele vai pro Cyclosa, mas, né? Ele não pode usar Chateau, o que significa que ele é totalmente inefetivo. Vai pro Jolobro aqui no meu Sub de novo. E eu clico Bullet Seed agora. Oh, yes. Oh, yes. E eu sou Loaded Dice. O que significa que eu irei... Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Poco Gastila. Ok, beleza. Ótimo. Ele deixou de ser um Pokémon fraco contra Firen pra virar um Pokémon fraco contra Firen também. E o meu Brelo vence o jogo. Uh, nice. Foi basicamente um Six-O. Com exceção do Glemore que morreu, mas com exceção do Glemore foi um... Foi um Six-O. Ah, droga, cara. Eu queria ter um Pokémon com Rocky Helmet no meu time agora. Com esses ratos. Ah, percebi também que eu não tenho um Scarf. Aqui tem coragem. Ele vai pro Cyclosa imediatamente. Ele não tem nenhum Pokémon imune à Ground, entretanto. Então eu acho que eu posso clicar Earth Power aqui no Chateau dele. E o Faro aqui deve tirar o sub de qualquer um dos Pokémons dele. Incluindo o Spatra. E claro, ele precisa usar Calm Mind pra começar a ficar bom. Então eu clico Tóxica aqui. Basicamente colocando ele em um Timer. E eu vou pro King Gamets aqui. Ok, no Calm Mind dele de novo. O que é super ok por mim. E eu clico Sucker Punch. Basicamente spammo Sucker Punch aqui. Ui, meu Deus do céu, cara. Ele sobreviveu, mas por sorte. O Spatra é meio que uma merda. Eu descobri isso no vídeo anterior. Quando o Dezen Glein não matou o Excalibur. Apesar do fato dele ser plus 3 de ataque especial. Essa coisa só é boa usando o Store Power. Fora nesse caso ele é uma merda. Eu vou pro Dondoso aqui. Ah, é. O Dondoso bloqueia esse bicho aqui por toda a eternidade se ele quiser. E eu clico Curse aqui. Inclusive o Dondoso ganha. O Dondoso literalmente ganha esse jogo. Eu clico o Body Press aqui. Maravilha. E eu clico o Rest aqui no próximo ataque dele. Provavelmente ele vai tentar um crítico. Talvez consiga, mas... Ah, ele vai tentar desistir. Melhor ainda. Ah, eu queria muito enfrentar um time sem Skeletor no time adversário. Obviamente. Porque Skeletor é... Ele não é bom, por assim dizer, contra o Dondoso. Mas ele é chato. Eu quero acertar as pessoas com Body Press. Ah, o Gondango pode ser pior ainda também. Definitivamente eu vou pro Glimora aqui. Definitivamente? Não, ele tem um Glimora também. Então eu deveria ir pro Great Tusk aqui. Fuck. Eu deveria ir pro Glimora. God damn it. Por que que vocês não me avisaram? Que ele iria começar com Hatterin. Pra eu começar com Glimora. É claro, ele usa Desing Gleam. O Desing Gleam mais fácil da história. Prevendo o Gambit. Eu clico com o Iron Head aqui. É. E ele não tem bem um Switch. Uh, ele tem sim. Essa coisa é... Uau. Uau. Que diabos é a defesa dessa coisa? Ele tem muito um Switch aqui. Inclusive a impressão que dá é que esse bicho pode trocar quantas vezes ele quiser. Achei tem um Frock. Ok. Ok. Clica o Sub aqui. Ah, vai tomar meio do rabo. Ah, que droga. Ótimo, cara. Ótimo. É assim que você quer jogar? É assim que você quer jogar? Beleza, então. Beleza. Cara, Wild Wind, velho. Eu acho que é isso que eu ganho por não saber o que esse Pokémon tem. É, Earthquake, né? É assim que você quer jogar, né? Inclusive Spore primeiro. Não, Bullet. Não, Spore. Se ele for pra Heterin, é foda-se. Honestamente, porque... É, ele foi pra isso que é bem melhor pra mim, na verdade. Eu clico Sub aqui, certamente. Certamente. Se ele fosse pra Heterin, ela iria quicar o meu Spore de volta. Mas eu não iria dormir, porque eu sou o Dress Type. Então ficaria tudo bem. Deixa eu ligar esse timer, porque esse cara ainda tá foda. Ok. Agora ele vai pra Heterin atrás do meu Sub, o que é excelente. Estou super livre pra clicar Bullet Seeds aqui. E deve ser um 2-Hit KO contra a Heterin. Aliás, tem que ser. Tem que ser. Technician com esse ataque aqui. Contra uma Heterin? Que não é nem defensiva do lado físico. É, isso aqui é um 2-Hit KO limpo. Limpíssimo. Quase foi um 1-Hit KO, mas eu não podia... Querer muito aqui. Agora ele deve ir pro Goldango, que é a jogada que ele deveria ter feito desde o início. Não, ele vai pro... Pass Calibur dele. O que é muito estranho, na verdade, porque... Ele ainda está dormindo, o que significa que eu ainda venço essa coisa em 1x1. Então, no real, eu não entendo bem qual é a ideia dele aqui. Ele tem um counter bem aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui. Bom, ele decidiu sacar esse cara, então eu acho que eu aceito. De novo, não entendi absolutamente nada na mentalidade do meu oponente. Mas é assim que é bom, cara. É assim que é bom. Quando o cara é ruim. Quando o cara é bom, dá trabalho. Dá trabalho saber o que ele vai fazer, o que ele está pensando sobre. É bom quando o cara é ruim. Olha, e ele ainda desistiu. Ele olhou pro Goldango e pensou. Não tem como o Goldango vencer esse Brelo, né? E desistiu. É assim que é bom, cara. Eu queria que todos os meus oponentes fossem assim. Já foram três partidas, inclusive, né? Já faz um bom tempo que eu não vejo. Nossa, ele tem uns dois. Ele tem uns dois pokémons com o Anoware aqui. E ele tem um Brelo também. Que copiador. Que copiador. E o meu time é meio que fraco contra a Brelo. Não exatamente porque eu tenho esse cara aqui. Droga, mas ele foi pro... Coisa dele, o Sec-Clausel, logo de cara. Ele usa U-Turn, o que é bem melhor do que Shed-Till. Ele vai pro Dondoso. Ele leva 0% do meu Ice Cold Spirit. É claro, como eu sou... Como ele é Anoware, eu nem posso clicar Dragon Dance. Não é uma opção aqui. E ir pro Glimora também não vai ajudar. Eu deveria ir pro Brelo logo de cara. Ah, f***. Bastardo. Bastardo. F***. Bastardo. Eu tenho que trocar agora. Não posso deixar meu Brelo dormir. É, ele vai pro Coronite. Que também é bom contra o meu coisa. Infelizmente. E o Tera tá liso e eu uso... Tera Electric aqui. Eu quero fazer essa jogada. Tera Electric. Tera Electric. Clique em like nesse vídeo, cara. Clique em like nesse vídeo. Se você... Mano. Tera Electric. Ok, mas ele não desistiu ainda. Ele não desistiu ainda. Eu não posso deixar ele usar Chateau de graça. Então eu clico com um ataque aqui. Ele pode ir pra U-Turn quantas vezes ele quiser. Honestamente. Ele não tá fazendo nada além de me dar turnos grátis aqui. Inclusive, além do Brelo, ninguém recebe esse ataque bem. O Gondengo não recebe esse ataque nem um pouco bem, cara. Ah, cara. Great Tusk tá fazendo um Six-Soul aqui diante dos meus olhos. Eu não sei porque que ele foi pro Cyclops e usou U-Turn. Eu realmente não entendo essa jogada. É claro que eu vou atacar porque eu não posso deixar ele usar Chateau de graça, cara. Agora ele vai pro Brelo. Qual que é o meu Switch pra Brelo aqui? Eu não acho que eu tenho. Eu preciso do meu... Não. Como o meu Great Tusk é Electric, eu não preciso necessariamente do meu Brelo. Uh-oh. Ele tem Close Comments. Aliás, Close Comments não. Ele tem Source Dance. Que é basicamente a mesma coisa. Tão ruim quanto. Ah, caralho. Ele viveu com 4%. God damn it. Droga, ele não é... Como é que é o nome? É... Life Orb. Então eu tenho que rezar pra ele não ter Mac Punch. Apesar de que o Great Tusk tem que sobreviver. Mesmo com ele tendo Mac Punch. Com a defesa que o Great Tusk tem, é impossível. É, é impossível, impossível. Beleza. E ainda consegui aumentar minha velocidade pra eu ficar mais rápido do que o Cyclops. O que deve garantir. Ele vai pro Dondoso. E eu não sei se... E eu não sei se Terra Electric vai matar com um ataque só. Eu não acho que vai, inclusive. Mas um Dondoso. Sem investimento em ataque. E eu nem sou fraco mais a Water. Eu sou elétrico agora. É, eu tenho que atacar aqui. Ela não tirou nem a metade. Não tirou nem a metade. Só que Liquideixo também não tirou nada. Então isso me faz querer usar Terra Blast de novo. Gostei tanto do que eu vi que eu até desaprendi a falar, cara. Falei Tess. Yash. Uh! Vitória. Didi. Porra, o cara nem falou Didi pra mim. E é isso pro vídeo de hoje. Só a vitória. O time acabou sendo muito bom. O King Gamets acabou não fazendo muita coisa. Inclusive nem o Bascalibur. Mas pelo menos o Grey Tusk teve o jogo da vida dele. O Dondoso foi útil em algumas partidas. E o Brenlon venceu algumas partidas sozinho também. Então em geral eu acho que posso usar King Gamets e o Bascalibur mais vezes. O lance é que o Dondoso também bloqueia o Bascalibur por toda a eternidade, se ele quiser. Então é difícil, cara. Com o Dondoso em todos os times vai acabar sendo difícil de usar esse cara. E é, talvez eu possa esperar o Dondoso ser banido pra poder tentar Bascalibur de novo. É chato como a Game Freak deu unaware pra tantos pokémons, né? Mas e aí? Eu estou usando ele agora, então eu estou sendo meio que hipócrita, né? Clique em like se você tiver gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você não for ainda. Falou e paz!